Fala meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa aqui hoje para compartilhar contigo uma técnica que nós estamos aplicando há dois meses e que ela passou a roubar a cena, literalmente, nos nossos resultados, porque nós não esperávamos que ela fosse entregar tanto efeito, que ela surtisse tanto efeito, melhor colocando, através do Facebook. Isso se dá em função da nossa característica, a gente chama de característica de Groove Hacking, mas trazendo para uma linguagem comum, para quem não é especialista em marketing, os caras de marketing chatos, que ficam numa busca incessante, que são teimosos e que querem sempre entregar mais resultado, a partir de técnicas, de possibilidades, de combinações de ferramentas que ainda não foram testadas para a finalidade de marketing de lead, o que afinal é a nossa especialidade, que é o nosso principal foco. Antes de entrar no conteúdo do hoje, eu quero que você aprenda, eu vou te mostrar exemplos, depois eu vou deixar aquele conteúdo complementar, eu queria compartilhar uma notícia, eu estou muito feliz, porque hoje é o primeiro vídeo na nossa nova sede, a nossa nova sede, nós mudamos semana passada, então está muito recente ainda, faremos um lançamento oficial na semana seguinte, então eu vou compartilhar algumas fotos, vou mostrar algumas coisas, você está vendo o cenário de fundo de uma parte do escritório aqui, nós nos consolidaremos agora, a partir dessa nova sede, como a maior agência de marketing jurídico do país, em equipe, nós teremos praticamente, até o final do ano, 30 pessoas trabalhando exclusivamente para marketing jurídico, e agora nós iniciamos um braço de tecnologia, então nós criaremos ferramentas, criaremos outras funcionalidades, sempre com viés de prospecção de clientes, de qualificação de clientes, de melhorar o seu relacionamento com a sua base de cliente, de cross-saving, de fazer ações para pequenos, médios e grandes escritórios, que possibilitem no final das contas, faturar mais. Esse vai ser sempre o nosso foco. Nosso viés é sempre como aumentar o faturamento, como fazer os escritórios, nossos clientes venderem mais. Esse é o nosso caminho, tá? Eu estou muito feliz, queria compartilhar isso com você, essa nova sede fica em Curitiba, em frente a um dos maiores shoppings aqui de Curitiba, numa situação, numa rua bem privilegiada, aqui próximo a vários escritórios da nossa região, e também começaremos a expansão agora para outras cidades, focados exclusivamente no marketing jurídico, já temos uma unidade, uma filial que atende o Nordeste, e queremos agora expandir para outras cidades, é uma mudança bem interessante, espero que você goste bastante, nos próximos dias eu compartilho as fotos, combinado? Bom, primeiro ponto, se você não curtiu ainda, curte, se você já se inscreveu, legal, se você não se inscreveu, se inscreve aqui no canal do YouTube, se você está vendo pelo blog, não esquece de fazer o seu login aí, de se cadastrar para você sempre receber informações sobre esses conteúdos. Também trouxe aqui hoje um painel novo que eu vou passar a utilizar aqui, um flipchat, que eu vou passar a utilizar em alguma gravação de alguns vídeos para ficar mais fácil, para elucidar um pouquinho mais algumas teorias que eu vou compartilhar com vocês, tá legal? Espero que vocês gostem, deixe seu comentário, seu feedback, me diga se você gostou, se a luz está legal, se o áudio também está bacana, tudo isso ajuda bastante. Vamos ao que interessa. Bom, primeiro ponto, para explicar o conteúdo, para explicar como a gente chegou nessa questão da ação de hoje, que a gente chama de formulário de cadastro, feito direto dentro do próprio Facebook, eu quero explicar para você porque é que nós chegamos nela, de forma muito breve, tá? Nós temos aqui um relatório que a gente faz mensalmente, sempre que acaba o mês, a gente faz um relatório que a gente fala de falhas e acertos, tá? Então, basicamente, o que é? Todo mês nós temos que errar alguma coisa. É meio estranho isso, né? Soa como, puta, mas como assim errar alguma coisa, você tem que acertar? Não, a gente tem que acertar mais do que errar. Essa é a verdade, nós temos que errar alguma coisa, esse erro no marketing está relacionado a teste, né? Por isso que eu falei no começo de vídeo de Growth, Growth Hacking, que é aquele profissional que fica o tempo todo tentando novas formas de gerar resultado, tá? Reduzindo custo, aumentando quantidade, de, enfim, ele segue uma linha de raciocínio muito próxima a um, vamos colocar assim, a um jogador de futebol que fica tentando aumentar a sua performance em detalhes, a forma de bater na bola, a curva que a bola faz, um pênalti, uma falta, enfim, fazendo uma analogia para algo completamente disruptivo, aquela perfeiçãozinha, aquele detalhezinho que está faltando. Nós fazemos isso aqui mensalmente, a nossa equipe de marketing busca isso mensalmente, tá? Por que que eles fazem isso? Porque se a gente para de testar, a gente literalmente para de aprender e para de tentar coisas novas que podem ser melhores do que as atuais. A gente acredita muito fortemente que aquilo que nós estamos fazendo hoje não vai trazer o resultado do amanhã, tá? Parece meio frase filosófica isso, mas eu quero dizer do amanhã do mês que vem, do próximo mês, sabe? Daqui seis meses. A gente acredita que o marketing mude tanto, porque o nosso hábito, o nosso comportamento de consumo como consumidores finais muda muito. Então nós temos que estar o tempo todo buscando novas formas de tentar prospectar esse cliente, tentar impactar esse cliente de forma que a gente resolve o problema e conecte com o nosso cliente que tem a solução de fato, tá? Então vamos lá ao que interessa. O formulário de canaço, basicamente, ele dá resultado na plataforma por causa de três motivos. Eu vou te dar aqui os três pilares, tá? O pilar número um é porque ele mantém o usuário dentro da plataforma. O que quer dizer isso? Quando eu digo manter, eu digo assim, o usuário que tá dentro do Facebook, tá navegando no Facebook, é interessante que você mantenha ele. Porque você já viu aquelas ações, por exemplo, você tá lá de Google, você tá lá pesquisando alguma coisa, enfim, vendo a sua timeline e de repente aparece um anúncio super bacana pra você, um conteúdo bacana, mas você tá vendo que ele tem um momento de lazer. O que geralmente esse anúncio acontece se você clicar, né? Ele leva você pra uma outra página. Isso é uma ação que geralmente muita gente fica no meio do caminho, ele volta, porque ele não tá naquele momento disposto àquilo. Mas às vezes aquilo chamou a atenção daquela pessoa. E ela quer ver depois. Sabe aquela coisa que você fala, puta, legal, mas eu não quero ver agora. Posso ver depois? Então esse formulário de cadastro tem essa característica. Ele mantém o usuário na plataforma e faz com que ele, através de uma simplização que basicamente a gente pede pra ele, o nome, o WhatsApp, que é importante, e o e-mail. Mais alguma pergunta que se torna um divisor de águas pra nós, ou seja, eu vou qualificar aquele cliente, ele usar aquela informação dentro do próprio Facebook e depois eu estabeleço contato com ele. Então, olha, é como se eu faz pra você assim, Marcelo, faz o seguinte, coloque os seus dados depois, depois que você se divertir, depois que você der uma olhadinha na sua timeline, depois que você atualizar aí o seu dia aí, a sua rotina social, vamos colocar assim, aí a gente fala sobre esse assunto, combinado? Eu entrei em contato contigo. É mais ou menos isso. O recado que nós deixamos através da sessão de formulário de cadastro é mais ou menos isso, tá? Então o primeiro ponto é porque ele mantém. O segundo ponto, o final disso, eu vou deixar no final, no conteúdo, tá? Escrito, inclusive, vou deixar um print de como a gente faz exatamente, tá? E como você executar isso na prática? Fica tranquilo, certo? O segundo ponto, que é extremamente importante também, é porque a gente executa uma regra aqui chamada um por um. A gente chama de um por um que é o seguinte, quando você, você já viu aquelas, aqueles clientes ou quem, assim, aquelas ações de marketing que você costuma, que você tem interesse de colocar vários e vários benefícios pro cliente? Sabe aquela coisa que fica toda enorme, assim, você quer falar pra ele que você tem o melhor tempo, que você é o mais rápido, que você tem mais experiência? Isso é uma regra, assim, quatro, cinco, seis por um. Ou seja, um por um é uma ação e um benefício ou uma dor. Aqui a gente tá falando de um benefício. Então eu vou te dar um exemplo simples, tá? Se eu quero falar, por exemplo, pra um público-alvo de previdenciário e eu quero bater na tecla de 25% adicional de aposentadoria. O que é que me veio na cabeça agora? O que é que eu vou dizer pra essa pessoa? Eu vou dizer assim, 25% saiba como requerer o adicional de 25% na sua aposentadoria. Quem são as pessoas? Afinal, quem são as pessoas que têm direito a isso? Certo? Quando eu faço só isso, eu não tô dizendo mais nada, eu só tô falando do percentual, do 25%, sabe? Só tô batendo nessa tecla. Então é uma ação e um foco, só no 25%. Eu não tô falando de uma ação pra tentar prospectar pessoas que ainda não entraram com pedido de aposentadoria e que eu pudesse falar várias outras coisas, sabe? Como falar que eu sou o melhor advogado previdenciário, que eu tenho mais experiência, que eu faço rápido o processo. Enfim, tudo isso. Eu não, eu tô batendo só numa ação. Então eu tô batendo só no público-alvo. Pra quê? Pra que eu capte aquelas pessoas que acreditam que têm interesse ou saibam sobre o assunto, mas não foram atrás disso, certo? E passe a trazê-las como uma oportunidade de eu entrar com o processo, de eu avaliar o caso delas e ver se elas de fato têm direito. Bacana? Aqui vem o primeiro exemplo, eu vou colocar outros exemplos vários pra você poder colocar em prática no seu escritório. Se é o seu caso previdenciário, se é o seu caso trabalhista, se seja lá qual for a área, é possível aplicar, legal? E o terceiro ponto, que é o mais importante, é a questão cópia. A gente vai falar em um vídeo, daqui a pouquinho eu vou gravar um segundo vídeo, que eu vou falar especificamente sobre a utilização de cópia. Você vai perceber que eu vim falando muito sobre cópia. Copyright nada mais é do que uma redação, uma forma de redigir persuasiva. Mas ela segue uma lógicazinha, que eu vou explicar no próximo vídeo, que bate ou em dor, tá? Ele se desmembra ou em dor ou em prazer. Então, é mais ou menos assim, é só pra você ter uma noção, só pra você ter uma noção bem prática de como a gente aplica o cópia, é mais ou menos assim, fazendo um exercício de previdenciário, tá? Advogado previdenciário especialista no INSS, por exemplo, né? Tem muito anúncio assim, ah, 25 anos de experiência, advogado especialista em aposentadoria, enfim, seja lá qual for o termo que você tá utilizando no seu anúncio, a gente basicamente muda isso pra uma situação de prazer. Então, por exemplo, assim, no cópia a gente vai colocar, imagine se você se aposentasse hoje com o teto da aposentadoria. Percebe a diferença disso? Eu não coloquei nenhuma propaganda, eu tirei completamente, descaracterizei, abro um parênteses, por isso é tão bom o copywriting para a finalidade jurídica, porque eu descaracterizo, eu não posso fazer propaganda, eu não posso parecer uma propaganda, eu tenho que descaracterizar. Então, quando eu coloco assim, imagine se você se aposentasse com o teto de aposentadoria. Ou imagine se a sua aposentadoria saísse em apenas seis meses. Um exemplo aqui, a gente sabe que o tempo não depende do advogado, depende do INSS, mas é só um exemplo pra você poder trabalhar na sua mente, entender um pouquinho o que é o copywriting. O copywriting, ele se baseia em, imagine, o que faz as pessoas pensarem, ele usa muito, e se? Sabe, e se você, e se acontecesse isso? Aí eu vou muito pra dor, e se a sua aposentadoria não saísse quando você previu? Como seria pra você a questão financeira? Como você se organizaria financeiramente? Então, você pode bater ou em do, sempre, ou em prazer. Então, e se, imagine, como, tem várias palavrinhas que a gente chama de palavrinhas mágicas, que a gente aplica nos nossos anúncios, e que eles descaracterizam totalmente a questão propaganda, que é proibido pela OAB, que nós vedamos, obviamente, e que nós conseguimos fazer justamente pela técnica de copy. Por quê? Porque eu fujo daquela característica de propaganda. Não me parece que eu estou querendo vender, não parece pro usuário que eu estou querendo vender alguma coisa, eu vejo pelo contrário, parece que eu estou oferecendo alguma coisa de valor pra ele. Eu estou provocando ele, chamando ele pelo principal pilar, que é o que faz dar resultado pra essa ação de formulário de cadastro, que é o quê? A curiosidade. Então, essas três combinações aqui, tá? A regra um por um, o copy e manter o usuário na plataforma fazem com que a ação de formulário de cadastro gere curiosidade. E aí a pessoa fica numa situação muito tranquila de adicionar os dados dela, porque aquilo interessou ela, mas ela quer ver aquilo num segundo momento, tá? Isso é uma das possibilidades, ok? Eu vou deixar dentro do conteúdo em texto uma imagem pra você entender na prática. Vou deixar também o caminho que a gente faz aqui no Facebook, tá? Que a gente usa no Facebook pra você colocar em prática no seu Facebook. Essa é uma ação que tem um custo relativamente alto, a gente recomenda pelo menos R$20 por dia, mas ela tem um efeito maravilhoso. Eu vou deixar números pra você ver na prática de algumas áreas que nós fizemos também, tá? De algumas áreas específicas. Fizemos trabalhista, fizemos pra direito do trânsito, fizemos pra evidenciar a grande maioria na grande massa jurídica, pra você ver se isso encaixa no seu segmento. E se você acha que, talvez no seu segmento você tenha dúvida, deixe o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em responder, em dizer pra você se nós já fizemos, se nós já testamos, se faz sentido você colocar em prática ou não. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe o seu comentário, não esquece, deixe a sua crítica, deixe a sua dúvida, enfim, deixa lá o que for, que vai ser bem interessante, eu vou ter o maior prazer em comentar e responder pra você. Combinado? Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até lá! Tchau!